MEU DEUS! NÃO! Ai! Galera, foi um prazer ter jogado isso com vocês, tá bom? Até mais. Fudeu pra mim também. E agora? Boa! E agora, qual que deu primeiro? Qual que deu primeiro? AAAAAAAA! NÃO! Galera, eu consegui uma bolada. O Eitorzinho lascou, ele ficou em um só, e ainda assim ele conseguiu ganhar. Ele conseguiu ganhar um pouco sozinho.